Cumprimos uma etapa muito importante para a sua compreensão sobre o Payroll. Temos certeza de que neste ponto, na pior das hipóteses, você não trocará os pés pelas mãos na hora do dado. Mas atenção, esse material tem o objetivo de te colocar numa imersão prática, ou seja, se você não colocar o que aprendeu aqui em ação, de nada vai valer esse precioso conhecimento adquirido. Portanto, seja disciplinado e não deixe o seu senso de urgência abalar o seu autocontrole. Todos nós queremos desesperadamente ganhar dinheiro com trades no mercado, mas antes de aprender a bater, é preciso saber se defender. E este foi o principal propósito desse Bootstrap. Mas a jornada não para por aqui. E na próxima etapa, vamos estabelecer alguns parâmetros para aproveitar melhor esse dia especial. E na próxima etapa, vamos lá.